Olá, criticantes, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Dados Críticos. Eu sou o Teori e hoje estou aqui com uma galera de peso pra gente conversar sobre as campanhas longas de RPG. Eu tô aqui primeiramente com a Camila, do Lendas da Aurora. E aí, Camila, tudo bem? E aí, gente, tudo certo? Camila, jogou já campanhas longas, Camila? Fala pra gente aí quais campanhas longas você já jogou na vida. Eu tô jogando ainda, na verdade, a campanha mais longa que eu jogo, né? Tem três anos já, tá bom? E é de D&D, quinta edição, muito bom. Bacana. Estamos aqui também com o Júlio, do RPG Jogando Online. Tudo bem, Júlio? E aí, Teori? Tudo bem? Tudo certo, Camila? Cara, campanhas longas eu joguei um bocado desde que eu comecei a jogar RPG, não foi tanto tempo assim. E joguei de quinta edição, uma de dois anos. Tô jogando uma atual, a gente bateu episódio 90 agora, na semana que a gente tá gravando aí. E de Pathfinder, segunda edição, e mestrei mais algumas outras campanhas. Mas, tipo, o que que é uma campanha longa? Até pra poder melhorar a minha resposta. Exatamente, cara. Esse é o próximo ponto. Quanto que você considera uma campanha longa, cara? Então, cara, eu acho que no início, assim, nesse nosso grande, eu costumo dizer que o nosso maior boss da vida adulta, do jogador de RPG, é a agenda. Então, eu entendo, né, que passou ali de uma aventura, né, vai depender do sistema, vai depender do tamanho da sessão, mas passou ali de oito sessões, pra mim, eu já tô considerando uma campanha longa aqui, né? Então, geralmente eu tô considerando uma campanha longa, aquelas campanhas que não tem pretensão de acabar, assim, fechado, como se fosse uma série, sabe? Olha, vamos jogando, vamos jogando, vamos levando aqui, e a gente vê. Mas acho que seria bom a gente traçar aí um limite temporal, né, um ano, talvez. Acho que já dá pra dizer que é uma campanha longa, né? Vocês concordam ou não? Um ano jogando, assim, ininterrupto. Porque, às vezes, um ano, ele vai, ele é um ano que tu começou a jogar, mas não necessariamente deu, sei lá, 50 sessões ainda, ou até menos. Tem gente que joga mensal, né? É, foi o que eu pensei também. É, é verdade, né? Depende da frequência de sessões. Se a sessão é mensal, por exemplo, em um ano você vai ter 12 sessões, né? 12 sessões. Então, é. Será que dá pra considerar o tempo de vida, assim, né, da campanha uma base? Ou vocês considerariam mais tempo de jogo? O que vocês acham? Ah, eu iria pelo tempo de jogo, eu acho. Também. Porque é o que os personagens vivenciaram, sabe? Foi uma campanha longa, porque poderia jogar uma vez por semestre, foi um dual shot. É, verdade. É verdade, é verdade. Verdade. Então, vamos tratar, talvez, acho que seria interessante a gente pensar em tratar como se fosse horas de voo, sabe? Quantas horas de jogo essa campanha teve? E eu acho que pra ser uma campanha longa, é acima de 30 horas aí, já dá pra gente considerar a campanha longa, vocês não acham? Porque aí vai dar, sei lá, dividir por 4, vai dar 10 sessões pelo menos, vocês concordam ou acho que é muito pouco ainda? Hum, boa pergunta. O que seria uma campanha curta? Exato, né? É muito, é difícil, né, definir isso. Definir campanha longa pra mim é mais difícil, mas quando eu penso em campanha curta, eu penso até 10 sessões. Pra mim isso é uma campanha curta. Mas considerando que isso seria uma campanha curta, 11 e mais é uma campanha longa. Exato. Mas, pelo tempo, 11 sessões ainda não é uma campanha longa, não parece ser, entende? Hum, verdade, né, cara? É, vamos tentar tratar dos aspectos mais subjetivos que estão presentes nessas campanhas longas porque eu acho que aí talvez fique mais fácil a gente definir, né? Porque, por exemplo, existem várias maneiras de jogar e eu gosto muito de comparar com série, né? Então você vai ter ali o One Shot, né, que tem uma tradução muito legal que o mestre Kiral usou e que eu gostei bastante, que é a Dose Única, né? Então é o jogo em Dose Única, que você joga uma vez ali, ele tem início, meio e fim e acabou. É como se fosse o piloto de uma série de TV. Você tem ali uma aventura mais curta, pode ser associado muitas vezes a uma minissérie. Três, quatro, cinco sessões, depende da minissérie, você vai ter isso. Até a série da Netflix, uma temporada ali, você vai ter oito episódios, né? Você pode ter, inclusive, aventuras mais longas, né? Uma temporada aí com dez, vinte episódios, vinte sessões. E aí eu consideraria uma campanha longa aquelas séries onde a gente tem várias temporadas. Por exemplo, um Lost da Vida. Tem oito, oito, dez temporadas, sabe? Game of Thrones, você tem várias temporadas que continuam com a mesma história. São aventuras diferentes, talvez em tempos diferentes, mas que já se passaram vários ciclos ali. Teve muito desenvolvimento, às vezes o personagem mudou, às vezes entrou o jogador diferente. E assim, é lógico que isso fica muito subjetivo, né? Porque se eu chegar aqui e falar e traçar assim, ah, 30 riscamos aqui, passando a linha aqui. Talvez isso não sinta, pra depender de determinado grupo, que é uma campanha longa ainda. Porque talvez ele não teve esse desenvolvimento de personagem, que eu sinto que acontece em campanhas longas. Vocês ressoam com isso ou eu tô viajando aqui? Sim. Eu tava pensando que eu fui olhar as campanhas que eu tinha jogado, né? E tem uma que tá em hiato e ela tem vinte e sete episódios. E pra mim foi uma campanha longa. Mas eu tô jogando agora, fim dos tempos, que também tá com vinte e sete episódios e eu não consigo sentir que eu joguei uma campanha longa. Então eu acho que também é um pouco isso, assim, o que os personagens vivenciaram, não sei. Porque horas de jogo deu mais ou menos a mesma, eu acho. Exato. Talvez esse tempo dentro da fantasia, talvez essa sensação que passou muito tempo dentro da fantasia, talvez, numa campanha longa. Porque a maior diferença que eu sinto é essa, gente. Eu queria ouvir de vocês. Porque numa One Shot, ela funciona bem pra evento. Mas eu sinto que alguns sistemas, eles não brilham na One Shot. E algumas aventuras específicas, alguns grupos, eles brilham mais quando tem tempo de você se apegar ao personagem. Exato, cara, exato. E você sentir aquele mundo. É, eu não diria se apegar ao personagem, mas eu diria, literalmente, sentir o mundo ali, né? Que é bem o que tu falou. Que é, por exemplo, as aventuras, ou desculpa, né? Elas, às vezes, não dá tempo de se apegar ao personagem, porque o personagem tende a morrer mais rápido, se o grupo não for cuidadoso. E, mesmo assim, dá pra jogar uma campanha longa ali e conhecer mais o mundo pela visão de mais de um personagem. Verdade, né? O mundo passa a ser esse personagem principal, né? O mundo é, o mundo é. A exploração do mundo é o personagem em si, né? Ou, às vezes, a pessoa, numa campanha longa, ela troca de personagem, porque ela já explorou o que queria, em, sei lá, em sistemas mais... Que dão mais espaço pro combo, digamos assim, pra montar fichas, né? Um Pathfinder, D&D, Tormenta, Tormenta 20 e tudo mais. Às vezes, o cara monta um personagem, aí ele quer explorar o personagem, ele muda o personagem depois, porque agora ele quer explorar o outro, dentro da mesma campanha. Aquilo ali gera um conhecimento do mundo como um todo, que aí ele tende a entender que é uma campanha longa. A Camila falou agora há pouco que, ah, eu tenho duas campanhas com 27 sessões, e uma não me parece longa, a outra já me parece. Eu também tô nessa ideia aí, mais ou menos, porque eu tendo a mestrar aventuras ali com 16 a 20 sessões, e algumas, elas, pensando agora que passaram, elas eram aventuras prontas, mas eu não considero que era campanha longa, não. Talvez é uma história que tá autocontida, e uma aventura longa, ela tende a se expandir um pouco mais, que é o que tu falou da série. Então, talvez a aventura longa, ela contemple uma ideia de você ter mais de um arco de história acontecendo, sendo desenvolvido ali, a partir do momento que tu tem 3, 4, 5 arcos diferentes que aconteceram, não necessariamente conectados, mas a conexão é, acabou esse, vamos pro próximo, aí sim tu tende a começar uma aventura longa. E você falou, Camila, que por exemplo, uma você considera uma campanha longa e a outra não. Você sente assim que, por mais que você não considere uma campanha longa e a outra não, o seu nível de diversão é equivalente, assim? Dá pra se divertir em ambas? Ah, isso aí é uma questão. Assim, eu acho que sim, dá pra se divertir em qualquer situação, né? Um one shot pode ser divertido, uma campanha curta pode ser divertida. Mas eu tendo a gostar mais de campanhas não prontas, porque fim dos tempos é uma campanha que foi escrita e a gente tá jogando, né? Ela é pronta. E essa que eu não senti tanto, essa vibe de campanha longa. A outra, o mestre criou tudo do zero. E pra mim é muito mais divertido. E a outra campanha que eu tô jogando faz 3 anos também foi criada do zero. E essa, pra mim, é a que eu tenho mais carinho, assim. Tipo, eu vou ficar muito triste quando acabar, sabe? Entendi. Então, assim, o quanto os jogadores talvez conseguem interferir naquele mundo? Isso também faz diferença. É, acho que sim. Acho que tu faz isso muito bem, inclusive, né? Que a gente tá jogando. Porque a gente tem muita fala ali. Tu sempre pergunta pra gente dar um detalhe ou alguma coisa. Eu acho que isso ajuda muito nessa questão. Uma criação coletiva, é isso? Isso. Ah, bacana. Até puxando a questão que tu falou em horas de voo, digamos assim. A gente tá, sei lá, se fosse, digamos assim, uma sessão normal. Ela bate ali as suas 3, 4, 5 horas, né? Tem campanhas no YouTube que, às vezes, batem 6, 7 horas por sessão, né? A nossa é uma campanha onde as sessões, sei lá, são muito curtas. Então, eu já considero que a gente tá num estilo de uma campanha longa. A gente abriu alguns arcos, alguns rumores. E já começou a explorar algumas coisas. Então, aí, ela já é... Se acabasse, sei lá, na próxima sessão, eu já considero que foi uma aventura longa. A gente explorou algumas coisas ali, entendeu? Entendi. Eu acho... Assim, eu tô... A gente tá conversando aqui, eu fico pensando, né? Que parece, né? O que faz a gente considerar mais é o quanto tempo a gente sente... Não sei se eu tô viajando aqui, mas... Imagina o seguinte. Imagina que... O quanto de sensação que a gente tem... Que a gente ficou num mundo que não é o nosso, sabe? Tipo assim, ou seja, o tanto de imersão que a gente conseguiu ter. Mesmo que o tempo no relógio seja pouco, eu acho que essa percepção do tempo, ela é muito subjetiva, talvez. E talvez, tô supondo aqui, quando a gente tem a possibilidade de agir e criar no mundo, isso seja maior. A gente consiga imergir e ter a sensação que a gente tá mais naquele mundo. Vocês concordam com isso? Não sei. É o que eu tô pensando agora aqui, né? Sim, acho que faz sentido, na real. É bem isso, assim. O quanto... Acho que não só de imersão, mas acho que uma sensação de... Nossa, a minha personagem já passou por tanta coisa. Isso dá uma sensação de que foi uma campanha longa, sabe? Entendi. E orgânico, né? Algo que você passou, por exemplo, lá, tá colocando ali só pra ter coisa pra acontecer, né? Foi acontecendo mesmo de... Por situações, né? De aleatoriedade da vida, né? Entendi. Exatamente. Bacana. Vocês estavam falando da nossa campanha porque, assim, a gente teve a proposta de jogar as sessões menores, né? De duas horas ali e tal, por falta de tempo. A gente estava atualmente na gravação desse episódio com 12 episódios. 12 vezes 2 dá 24 horas de jogo, né? Mais ou menos. 24 horas de jogo se a gente for dividir em 4... Dá quanto, gente? Eu sou ruim de matemática. 24 dividido por 4. 3. Dá. 6. É como se a gente tivesse jogado 6 sessões e a gente tá, tipo, no episódio 12, né? Então, realmente, a gente joga, assim, menos horas de voo, mas, realmente, eu também tenho essa sensação, sabe? De a gente tá sempre voltando pra ali e tal. É algo... Mas, revendo agora, pensando em tudo que a gente viveu na campanha já, e perceba a expressão que eu falo, é tudo o que a gente viveu na campanha. Então, assim, por mais que pareça que foram poucas sessões, pelo menos, parece que a gente tá conseguindo otimizar bem. E não só dentro. O fato da gente, talvez, ter o grupo de WhatsApp ali da campanha e conversar ali dentro, eu acho que isso faz a gente trazer mais pra campanha, pra ela se prolongar mais. Então, assim, não é só as horas in-game que a gente joga, né? O tempo que a gente discute sobre a campanha, ou até mesmo as coisas que a gente vai comprar, que é o que, dentro de jogo, a gente passa muito rápido, pra, justamente, poder explorar mais, aquilo também faz parte do jogo em si. Então, a gente soma essas horas extras, sentindo a campanha como um todo, entende? Uhum. São coisas a mais, e não só o tempo de conversa. Pô, o Sérgio fez uma panilha pra calcular quanto que a gente precisa. É. Teoricamente, eu diria que, assim, o Sérgio é o que mais tem horas de jogo depois de você, que é o mestre da campanha. É, que teve que preparar um monte de coisa. Porque ele fez o desenho, ele fez a planilha, então ele tem muita coisa ali que ele, assim, que ele se empenha, ou que ele vive a campanha fora da sessão de jogo, entende? Uhum. É, assim, no início, né, assim, falando pra vocês, essa campanha sandbox, eu tenho uma impressão, né, sandbox que a gente fala é caixa de areia, né? Vocês podem ir pra onde vocês quiserem. No início, eu sinto que ela é muito travada, sabe? Porque, pô, você não conhece o mundo ainda, você não sabe pra onde você vai, você pode ir pra qualquer lugar e isso, às vezes, te deixa meio perdido, né? Até que você começa a entender e a se importar um pouco mais com as coisas e aí eu sinto que a coisa começa, precisa de um tempo. Sabe, eu lembro muito daqueles carros a álcool dos anos 90 que tinha que esquentar antes de sair, sabe? Meu pai tinha um, o meu chão era um cadete e eu lembro dele acordando cedo, dia frio, assim, pra deixar o carro esquentar. Eu sinto um pouco, assim, que nessa questão de engajar na história dos personagens, de se importar com algumas coisas, agora, com 12 episódios, a gente tá começando a entrar mais nisso, né? Parece, cara, se você fala pra pessoa, nossa, eu tô em pouco tempo, vou jogar 12 episódios pra isso, mas eu tenho sentido isso, assim, que a partir de agora, assim, a gente tá começando a engatar mais, você começa a conhecer o jeito do outro de jogar também, né? Eu acho que a relação dos jogadores, do mestre, do modo geral, a relação social de pessoas, ela influencia diretamente no jogo. E quanto mais oleada, assim, mais bem azeitada essa relação tá, mais fluido fica no jogo, eu sinto. Então, não tem como você forçar uma relação social com alguém que você acabou de conhecer ou que você tá jogando pela primeira vez junto, sabe? E eu acho que, às vezes, a campanha longa, ela brilha nisso, porque eu não sei se vocês tiveram essa experiência, eu queria até perguntar pra vocês, de que, cara, tem coisa que você vive, a relação que você cria com a pessoa que você jogou uma campanha longa, é uma relação diferente, cara. É uma relação, tipo, de uma amizade um pouco profunda, assim, sabe? No sentido de, tipo, beleza, não precisa nem ser amizade de falar de tudo, mas você sente que você tem uma conexão diferente com aquela pessoa, porque, cara, vocês viveram muito tempo diferente, tipo, assim, num lugar completamente diferente da sua vida, cara. A gente, eu me escutei o Rhyme aqui, né? A Rhyme da Frostmaiden, né? Que é uma aventura pronta da quinta edição, durante quase dois anos em live, né? E, tipo assim, por mais que fosse uma aventura pronta, a gente foi pra muito... Teve casamento, pra vocês terem noção, né? O personagem casou, teve um tanto de coisa, o personagem morreu, voltou, foi no inferno buscar, sabe? Teve um tanto de treta aí, nossa, aconteceu coisa demais que não tá na campanha, sabe? E quando terminou, cara, fica aquela sensação mista de, pô, que foi tão legal, mas uma sensação mista também de, tipo, pô, que pena que acabou, cara, que saudade daquela relação que a gente construiu ali, sabe? Não sei se vocês sentiram isso também, nas campanhas de vocês. Já senti, cara, tu chega a pensar e a viver uma situação real, conversando com os amigos da campanha, de, digamos assim, ah, tu tem um personagem chamado, sei lá, Alberto. Aí tu fala, tá conversando com o pessoal, meu, isso é uma coisa que o Alberto faria. Só que, pô, é o personagem lá dentro, sabe? Exato, cara. Acho que a campanha longa, ela te proporciona esse tipo de coisa, assim, que é tu começar a trazer as coisas que o personagem faz pro mundo real, digamos assim, não só viver lá aquele momento, mas tu trazer ele pra cá. Eu acho que isso pode até definir parte dos elementos de uma campanha longa, né? É, não obrigatoriamente, mas isso tende a acontecer, você perceber as coisas que o personagem faria na vida real. A personalidade dele, né? Eu sei, por exemplo, como a Karma geria, como que o Drodda geria, o Nilarkin. Porque, cara, exatamente, cara, você passa a saber. Cara, perfeito, ô Julio, é isso mesmo, cara. Você tem uma noção clara da personalidade do personagem. Você consegue desenvolver ela, né? E que no One Shot, às vezes, isso é forçado, no sentido de, tipo assim, ah, meu personagem é turrão. Beleza, mas, assim, você tá falando aquilo. Mas na campanha longa, você tem a possibilidade do show don't tell, né? Mostre, não fale. Tem várias atitudes, né? Muito louco. E você, Camila, você já sentiu isso? Tipo, de sentir a saudade depois que acaba a campanha? Eu não acabei nenhuma campanha ainda. Eita! Nossa! Então, eu não sei, mas isso das relações, eu acho que talvez eu tenha tido experiências muito específicas. Porque essa campanha dos três anos, por exemplo, eu tinha um amigo e ele disse, vou começar a jogar RPG com os meus amigos de escola. Quer jogar? Aí eu pensei, porra, vai ser uma merda, porque todo mundo se conhece, eles são super amigos, ninguém sabe quem eu sou, eu ia ser a única guria que o Acronormante acontece. Mas eu falei, beleza, vamos lá, vamos tentar. E, tipo, hoje, eu diria que eles são uma das minhas maiores redes de apoio, assim. Qualquer coisa que eu precisar, eu sei que eles vão me ajudar. Eles moram todos aqui em Porto Alegre, né? Então, a gente se vê com muita frequência, a gente se fala com muita frequência, saiu muito do jogo, assim. Eu entrei no grupo de amigos que não faria sentido eu pertencer se não fosse o RPG, sabe? Que foda, velho. Que massa, cara. Muito legal. Nossa, e assim, é muito legal falar isso. E, às vezes, né, eu fico, nossa, eu tenho que me policiar pra não cair na armadilha. Porque essa sensação, dessa profundidade, ela é tão inebriante, ela é tão gostosa, que eu fico querendo começar campanhas longas só pra entrar nisso e reviver isso de novo, sabe? E, às vezes, cara, não dá pra você jogar cinco campanhas longas ao mesmo tempo, cara. Não dá, assim, é inviável, né? E tem que tomar cuidado, porque, às vezes, a gente tá muito animado. E, como mestre, tá? Não sei, tipo assim, a experiência de vocês, mas, às vezes, eu fico muito animado. Ah, vamos começar essa campanha aqui e depois vai desanimando, né? Então, tem que tomar cuidado, assim, quando começar uma campanha longa, né? Com quem também, né? Porque, cara, é um compromisso que você tá fazendo com a pessoa de estar ali. Toda semana, juntando, pra se reunir, sabe? Então, tem isso também, né? Com certeza. É, não, eu tenho essa situação também, concordo, de estar ali. E eu tenho um amigo que ele é sempre... Que esse eu sei que eu posso contar muito com ele, porque, às vezes, ele vai pro trabalho mais cedo pra poder jogar, não durante o período de trabalho, mas como tem um ou outro computador que fica vago numa sala isolada, eu não sei como é que funciona isso lá, mas tem esse computador que fica vago, ele acessa o computador lá, às vezes, ele chega três horas antes de bater o ponto pra poder jogar a sessão, e aí, no meio, ele, ó, galera, agora preciso sair, beleza, obrigado, né? O cara pega um trânsito bem antecipado, não tem o período de descanso ali pra jogar com a gente. Então, assim, é um... é um cara que a gente... é... que eu sei que eu posso contar bastante, é um amigo que eu fiz jogando campanhas longas, assim, sabe? É uma amizade que hoje... hoje eu só chamo ele pelo apelido, que é o nome dos personagens que ele usa. Ele até estranha quando eu chamo pelo nome, assim, sabe? Aham, é doido demais, cara, é muito doido. É, cara. Mas começar muitas campanhas, eu já tive esse problema, provavelmente tu deve ter tido também por ter falado, mas eu já tive esse problema de querer mestrar demais campanhas longas e acabar não conseguindo executar bem as outras campanhas, assim, cada campanha, porque aí é muita coisa pra cabeça. Exato, cara. Já foi difícil equilibrar duas campanhas ao mesmo tempo, mestrar, assim. Tudo bem que eu tava jogando mais duas ao mesmo tempo, então... Nossa! É muita informação, assim, sabe? Eu não sei como é que a galera consegue, mas precisa ter esse ponto de equilíbrio, senão ele começa... se não começa a virar, tipo, uma espécie de obrigação, perde o gosto, né? O legal é ter a... como dizem, a dose ao veneno, né? Exato. A dose, não sei exatamente, né? E eu acho importante, é tipo assim, você ter isso, tanto como jogador, como mestre, a possibilidade de ir no grupo, você falar se você não tiver curtinho, porque se virar obrigação, tanto por parte do mestre, quanto por parte dos jogadores, né? Igual já chegou o jogador pra mim e falou, cara, eu não tô curtindo jogar com esse personagem, eu queria talvez testar outra coisa. Pô, velho, tudo bem, se o personagem é problema, você troca o personagem. Agora, se você não tá curtindo mais jogar, é importante que você fale, não sente que a obrigação jogar, você pode não jogar, sabe? Se não tiver curtindo, porque é isso, assim, tem que ser também, se vira obrigação, cara, perde o prazer de você estar ali jogando, né? Que bem, Nelson. É, então, gente, assim, de modo geral, pra gente finalizar esse papo aqui, obrigado por vocês terem vindo aqui pra participar dessa conversa, esse devaneio, né? Se tiverem, inclusive, outros temas aí pra gente debater, estão sempre convidados, o espaço tá sempre aberto. Queria, pra gente finalizar, então, que vocês falassem, né, dos canais de vocês, como é que a galera encontra o conteúdo de vocês, onde eles podem assistir essas campanhas longas aí que vocês participaram ou estão participando. Vou começar com você, Camila. Tá, o meu canal de RPG é Lendas da Aurora, né? A gente tem Twitter, YouTube, Twitch, TikTok, então, podem seguir a gente, informações sempre no Twitter, aí cortes no TikTok, as lives na Twitch e os vozes no YouTube. Eu tenho um canal também de jogos, mas aí não é de RPG, né? Mas aí é Kakamit, se vocês quiserem seguir. Bacana, vai tá aqui na descrição, vai tá pra galera poder seguir e acompanhar lá, que tem muita coisa bacana. Eu tava acompanhando lá a campanha de Tormento de vocês, tá muito bacana. Júlio? Pessoal, quem quiser me seguir é RPG Jogando Online. O Jogando e o Online é tudo junto e só tem um O. Quando eu criei era genial, hoje eu vejo que não é tão bom assim. Mas quem quiser seguir, é mais Twitch, YouTube e Instagram. Cada rede social é um tipo de conteúdo diferente. Na Twitch são lives de RPG que acontecem às terças, das 20 às 23. Nós estamos com o Pathfinder, segunda edição atualmente. E eu vou ver agora algum sistema novo pra jogar aventuras teoricamente curtas. Pelo que a gente conversou, eu não pretendo passar de 10 sessões pra cada aventura. Lembrando que se tu jogar semanalmente, 10 sessões ainda são dois meses e meio. Então não é tão curta assim, digamos assim, né? Mas a ideia é a gente ter variação de sistema. Então sigam lá na Twitch pra acompanhar as lives. No YouTube eu falo principalmente de Pathfinder, segunda edição. Agora do Remastered Edition, né? Tenho trazido as novidades pra galera aí. E no Instagram eu tenho puxado mais conversa com a galera via stories aí sobre assuntos de RPG aleatório. Então quem quiser conversar lá, não tem meme de RPG. Então é mais... Esse tipo de conversa que a gente tem aqui eu puxo nos stories pra galera. E vou conversando com o pessoal que vai respondendo lá. Então sigam lá, é tudo RPG Jogando Online. Bom demais, galera. O espaço tá sempre aberto quando vocês quiserem bater um papo sobre RPG, sobre a vida. Divulgar também algum projeto que vocês tenham aí. Tá aberto aqui, fique à vontade. E você que tá ouvindo aí, muito obrigado pela sua polvência, né? E se você quiser apoiar, você sabe onde apoia. Tem um apoia-se aí, né? Quem quiser apoiar de fato vai procurar. Então eu não vou ficar nem divulgando aqui porque vocês sabem disso. Muito obrigado, galera. Um abraço pra vocês e tchau, tchau! Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.